Olá pessoal, sou o Ricardo Gonzales, Grand Chef Boulanger, no ano passado, 2015, estou aqui na sede da Padaria 2000, no DAT 2000, para apresentar para vocês agora uma receita de um pão integral elaborado com a fruta da época, que é o caqui, e com passas. Essa massa do pão de caqui integral com passas é uma massa doce, e uma das características da massa doce é ter uma presença muito grande de açúcar, em torno de 15 a 20%, podendo chegar até a 25, significa que para cada quilo de farinha da receita, colocamos de 150 gramas até 200, 250 gramas de açúcar. Esse açúcar costuma causar alguns problemas à fermentação. Primeiro, acelera a massa, porque realmente a massa doce é uma massa que acelera demais. E outra coisa que costuma acontecer é o açúcar é higroscópico. Então, o que significa isso? Ele puxa líquido para si, ele rouba líquido da massa, e isso faz com que, se a gente não corrija esse líquido e ponha um acréscimo a mais do líquido, falta líquido para o fermento. O fermento fica sem líquido e a nossa massa não vai crescer. Então, em geral, a massa doce é uma massa mais hidratada, principalmente por causa deste detalhe. E é importante também, nessa massa, fazermos a esponja. Então, a esponja desse pão integral de massa doce, nós faremos com 250 gramas de farinha de trigo integral. Vamos usar farinha integral nessa esponja, por ela ser mais rica. E colocamos, está aí, 270 gramas de leite, ou seja, em torno de 10% a mais de líquido da receita e todo o fermento da receita. Importante lembrar que esse fermento da massa doce tem que ser dobrado. Então, como a gente está utilizando fermento seco aqui nessa receita, como nas outras massas, macias, magras, a gente utiliza 10 gramas por quilo de farinha, nessa massa doce nós vamos dobrar esse fermento. Então, são 20 gramas de fermento por quilo de farinha, tá? É importante isso. Colocamos aí o fermento na farinha de trigo integral, misturamos essa parte seca aqui, tá? Para homogeneizar bem. E como próximo passo, nós vamos acrescentar o líquido a essa mistura. No caso aqui, o leite, as 270 gramas de leite. E vamos misturar bem, até incorporar esse líquido à nossa farinha seca. Essa mistura aqui é que será a nossa esponja. Essa esponja é muito importante para trazer um resultado melhor para os nossos pães. vai permitir com que haja uma fermentação mais adequada, antecipada, sem a presença do nosso açúcar, que causa essa aceleração, e sem a presença também da gordura. Esse pão leva a manteiga, e a manteiga costuma causar problema inicial na fermentação, por encapsular o fermento. Então está aqui a mistura feita. Nós vamos simplesmente agora pegar essa mistura e descansar 45 minutos. A massa doce, temos que dar um descanso na esponja um pouquinho maior do que as outras massas macias, por exemplo. Então aqui a gente vai descansar, ao invés de 30, como a gente descansa 30 na massa macia, que na massa doce é um descanso de 40 minutos. 40 a 45. Aqui temos então nossa esponja do pão de caquinha integral, farinha integral já crescida, depois de 45 minutos a 50, tá? Deixamos coberta, deixamos crescer. E o que a gente vai fazer nesse tipo de pão, a massa doce eu expliquei para vocês, que é uma massa complicada na questão do açúcar. Ela, por ter bastante açúcar, ela ser uma massa doce com bastante açúcar, o que acontece é que ela costuma causar uma aceleração na fermentação. O que a gente vai fazer? A primeira pergunta que a gente vai fazer nesse tipo de massa é a seguinte, o caqui também já é bem doce, o caqui acrescenta bastante açúcar aqui. Então a gente vai fazer a seguinte pergunta, esse pão tem açúcar? Tem, esse pão tem ovos? Tem, o que a gente vai fazer? Vamos misturar os ovos com o açúcar, tá? Então eu vou jogar aqui os ovos e as minhas gemas aqui, tá? Junto com o açúcar, tá? Então pessoal, misturar bem os ovos aqui com o açúcar, tá? Mascavo. Misturar bem, só para incorporar, não precisa bater. Feito isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou acrescentar essa mistura de ovos com açúcar na minha esponja já acrescida, tá? incorporar bem aqui, misturando bem, apenas para incorporar, tá? Isso aqui vai virar uma espécie de uma coalhada. Como eu falei para vocês, essa esponja, pessoal, aqui, nesse questão da massa doce, ela é praticamente obrigatória, tá? Para a gente evitar ter de sabores, tá? Então essa esponja aqui é bem... obrigatória para trazer, assim, um resultado de um pão, assim, bastante consistente, tá? Uma consistência boa no nosso pão de massa doce. Vou acrescentar aqui o restinho do açúcar e misturar, tá? Feito isso, pessoal, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar a misturar agora os meus ingredientes secos aqui na bacia contendo a farinha, tá? Que seria o restante da farinha integral e a aveia. Misturo bem esses ingredientes, tá? Acorporo bem. E vou pegar aqui o sal, tá? Que é outro ingrediente seco que a gente tem nessa receita. E vou acrescentar todo o sal aqui. Puxando bem o sal aqui para que não fique nada no fundo da... Então aqui, misturei o sal da receita todo aqui na farinha. Qual o próximo passo, pessoal? Essa receita, é bom frisar, que a gente tem aqui o caqui, que é um ingrediente que entra na hidratação. Ele é bem líquido. Então essa questão da hidratação, e outra coisa que eu falei, a massa doce, ela precisa ter um extra de hidratação para a gente poder ter um resultado convincente nessa massa e com segurança. Eu falei que o açúcar é higroscópico, ele costuma puxar o líquido para si. Então a gente tem que sempre colocar um pouquinho a mais de líquido nessa receita, para a massa doce funcionar. Qual é o segredo aqui, então? Eu vou pegar a minha cuba da batedeira, vou colocar no fundo a minha parte líquida. Vou pegar aqui a minha esponja com ovos e açúcar, vou botar no fundo da batedeira. Para quê? Para hidratar bem esse fundo, tá? Vou pegar a parte do meu leite aqui e vou colocar aqui por cima. Vou deixar um pouquinho aqui para acertar o ponto dessa massa. E vou pegar aqui o restante da farinha com sal, a parte seca toda e jogar aqui dentro da batedeira. Aqui a gente tem a essência de baunilha, tá? Que eu posso jogar aqui junto com o caqui. É líquida, vai junto com o caqui. Essa parte líquida vai aqui por cima, tá? No final aqui da minha massa. E vocês vão perceber que eu deixei de fora dois ingredientes aqui, a manteiga e as passas. Por quê, pessoal? A manteiga pelo fator de que ela encapsula o fermento se eu colocar essa manteiga no início da minha mistura. Então, eu evito. A manteiga é sempre na metade do desenvolvimento para o final. E com relação às passas, a gente deve sempre deixar as passas para o final, porque as passas são ingredientes bem firmes. E as passas, se forem batidas na massa, ela atua como faca cortando as cadeias de glúten. Então, todos os ingredientes mais sólidos, passas, nozes, frutas cristalizadas, que a gente for usar numa massa, eventualmente vocês forem utilizar, deixem para acrescentar no final, sempre no final em uma velocidade baixa para não cortar o glúten da massa. Tá? Então, aqui eu vou acoplar aqui o meu acessório aqui, gancho, na batedeira, vou descer o corpo e vou misturar em velocidade baixa até quatro no máximo nessa batedeira. No caso aqui da nossa maceira industrial, você colocaria todos os ingredientes na cuba da maceira e em velocidade um, na velocidade um, você iria determinar o ponto por a massa depois de três a quatro minutos. Eu vou determinar meu ponto aqui da batedeira do mesmo jeito, aqui a fase da mistura dos ingredientes. Dando continuidade aqui a nossa receita do pão integral, é importante lembrar, pessoal, que esse pão aqui, além de ser massa doce, ele tem um componente a mais, que a gente está fazendo uma massa doce integral. A farinha integral, a gente deve tratar ela também, o pão integral, com dois diferenciais, tá? Em relação às farinhas comuns. Toda vez que você adicionar farinha integral a um pão ou farelo, a gente tem que lembrar que o grão integral, quando ele é moído integral, ele adiciona na massa também o componente do farelo. E o farelo, ele cria uma barreira na massa à penetração correta da água, do líquido, tá? Aqui no caso do leite. Então, o que a gente vai fazer com esse pão? O pão integral tem dois segredos, a massa do pão integral. Uma é essa hidratação mais, maior, tá? Uma hidratação, você vê que a massa é bem pegajosa, eu vou até acrescentar aquele restinho de leite aqui um pouco mais, tá? Deixar essa massa bem líquida mesmo. Por quê? Esse, essa, esse, esse plus aqui, esse mais que a gente coloca de líquido é importante na farinha integral, não só na massa doce, para corrigir aquele problema da, da higroscopicidade do açúcar, tá? Senão, não sobraria líquido para o fermento, como também para a gente ter uma quantidade de líquido que deixa essa massa hidratada além da conta para ajudar no crescimento da massa integral, tá? O que que a gente vai fazer aqui? O pão integral, o segredo é o seguinte, é colocar a massa aqui na, na, na bacia, tá? Untada com um pouquinho de óleo, tá? Uma camada fininha de óleo e o que que eu vou fazer nesse momento? Eu vou cobrir, vocês veem que a gente está aqui ainda terminando a fase da mistura, eu determinei o ponto da massa, eu vou cobrir essa massa e deixar ela descansar 15 a 20 minutos, no máximo meia hora, tá? Para fazer com que a água nessa, nessa massa aqui rompa essa barreira de, de, de fibra do farelo e atinja as ligações da gliadina e da glutenina que são os dois aminoácidos que formam a ligação para formar o glúten, tá? Então isso é importante, tá? Os pães integrais para saírem mais macios, crescerem adequadamente, tem esses dois segredos. Então vamos cobrir essa massa aqui e daqui a pouco a gente volta. Agora nós vamos colocar essa massa no fundo da bacia, vamos acoplar o nosso acessório gancho e vamos desenvolver essa massa em velocidade média, não passar de seis na batedeira artesanal, tá? Aqui no caso que estiver usando a macera industrial, na velocidade um. Essa massa não deve ser desenvolvida por um tempo tão prolongado e nem uma velocidade muito alta, porque ela costuma aquecer e ela por ter a presença do açúcar ela vai acelerar demais. Então é uma massa para ser desenvolvida a média velocidade. A gente chama de desenvolvimento curto durante quatro a cinco minutos. na metade desse tempo eu vou incorporar a minha manteiga. Acrescentando então agora a nossa manteiga a massa e vamos deixar ela bater mais dois minutos. A média velocidade até emulsificar essa manteiga na massa. Nossa massa integral está desenvolvida corretamente. Eu vou retirar retirar a cuba da batedeira e vou transferir essa massa para a bacia untada com óleo. vocês podem verificar que a massa doce mesmo integral principalmente a integral ela é uma massa bem nesse estilo assim pegajosa mesmo a massa bem esse é o tipo de massa de panetone aquela massa que gruda nas mãos mesmo bem fofa tá isso aqui a gente já sabe que o pão vai ficar fofo e bem desenvolvido com toda essa técnica que a gente está procurando passar nesse vídeo então pessoal finalizando aqui a massa doce o nosso pão de caqui com aveia nós vamos procurar deitar ele aqui no centro da da bancada enfarinhada generosamente tá com bastante farinha para não grudar porque é uma massa que gruda muito fácil nós vamos tá vendo que ela está cheia de ar tá pão integral então nós vamos jogar aqui um pouquinho de farinha aqui de leve vamos acrescentar essas passas aqui tá bem devagarinho nele aqui vamos trabalhar aqui a massa aquilo que eu falei para vocês as passas você deve acrescentar no final em movimentos bem leves suaves tá para esse pão não amar a passa não cortar o glúten da massa as passas como eu falei são ingredientes sólidos isso aí se você incorporar na hora de bater na macera os ingredientes sólidos tanto passas quanto nozes se você quiser botar fruta cristalizada todos os ingredientes sólidos você evita de colocar na macera na hora de bater tem que ser acrescentada no final como a gente está fazendo aqui agora agora o que eu vou fazer eu vou delicadamente sem apertar demais a minha massa eu vou abrir essa massa com o rolo com o auxílio aqui do rolo fazendo procurando fazer um retângulo procurando fazer um retângulo aqui de mais ou menos um e meio centímetro de espessura tá a gente não deve a gente deve procurar conservar uma parte do ar nessa tipo de massa aqui tá essas massas principalmente a massa artesanal é uma massa mais leve mais fofa e a gente deve sim acrescentar procurar manter esse ar que foi acrescentado aqui durante o descanso da massa pronto tá aqui o que eu vou fazer eu vou cortar essa massa com o cortador hexagonal e acomodar nas assadeiras o formato dos cortadores vocês podem utilizar vários tipos podem decorar com o formato estrela redondo vários outros coração afastando um pouquinho as peças umas das outras o tempo da massa doce costuma ser em torno de dois terços do tempo de uma massa macia ou uma massa magra então a gente vai deixar descansar deixou descansar aí 50 minutos essa massa em torno de 50 minutos a uma hora no máximo mas esse tempo aqui do descanso final é um tempo ainda mais curto tá em torno de uma meia hora 40 minutos essa massa já está pronta para ir para o forno finalizando então nossa receita do pão integral de caqui com aveia a parte da decoração nós modelamos ele deixamos descansar como é uma massa bem firme a gente vai pincelar agora com clara de ovo sobre a massa e vamos decorar com flocos de aveia e vamos botar uma camadinha generosa de flocos de aveia em cima de cada pãozinho esses pães vão para o armário agora de descans são de 50 minutos a no máximo uma hora temos aqui então nossa massa nossos pãezinhos de integrais de caqui com aveia já finalizados crescidos no devido tempo então o que a gente vai fazer agora forno turbo a 170 graus durante 18 minutos e forno lastro 150 graus durante 25 a 30 então finalizando aqui a nossa receita do pão integral de caqui com aveia e passas vocês podem perceber que é um pão bem fofo tá um miolo assim bem macio tá e um pão integral maravilhoso pão enriquecido com fibras com a fruta da época uma massa doce uma massa bem fofinha bem leve pão perfeito para você tomar um chá café da manhã e também até para sanduíches e aqui uma forma mesmo massa de pão é uma sugestão de outra sugestão de modelagem um pão modelado na forma de pão de forno de pão de forno de pão de forno